A Helena está vivendo um sufoco por conta do veículo dela. É que na última quinta-feira ele foi atingido por um container arrastado pela água da chuva. Eu cheguei para trabalhar às 14 horas, estacionei meu carro na frente porque não tinha vaga aqui, mas eu sempre guardo na garagem, eventualmente eu guardei, deixei ali na rua. E repentinamente começou a chover e quando eu saí fora a água já estava um pouco alta porque a rua não tem muito escoamento e quando chove essa rua realmente fica muito alagada. E a gente ficou lá fora vendo, na frente do meu carro havia outro veículo estacionado, que era um Hilux, que é um veículo alto, aí a água dava para segurar, não estava chegando nas portas nem nada. Mas aí de repente, quando a gente está olhando lá, se desesperou com um container vindo na rua, boiando e acertou o meu carro. Inclusive nas redes sociais rolam outros vídeos desse container em outras ruas aqui próximo e veio seguindo o percurso da água e infelizmente atendi o meu veículo. Prejuízos causados pela chuva são mais comuns do que se pensa. Segundo este corretor de seguros para veículos, ele recebe diversas chamadas de clientes durante este período chuvoso. São durante 15 chamadas durante o dia com a noite, né? O que é que acontece? Esses clientes no perigo chuvoso têm que evitar passar em postos d'água, principalmente postos d'água grandes, estando chovendo. Postos d'água que venham a danificar o veículo, como cálcio hidráulico. Nesse caso, quando é uma posta d'água, se a água chegar até o carro, chame até o seu corretor que possa chamar o reboque e fazer a retirada do seu carro. É indicado ainda que o condutor se atente ao nível do local antes de realizar o estacionamento do veículo, já que posteriormente a água da chuva pode se acumular, prejudicando o funcionamento do motor. Geralmente, o que a gente recomenda aos clientes, que nesse período de chuva, que seja verificado o nível de água em que o cliente está andando. Geralmente, quando o nível de água está ali acima, na marca ali, acima da metade do pneu, já se tem um risco, sim, de acontecer o cálcio hidráulico, né? O veículo aspirar essa água, essa água vai até o motor e, quando essa água chega no motor, ela danifica os componentes internos do motor e aí vem a ocasionar o cálcio hidráulico, que é danificar o motor do veículo, né? Então, é interessante que nesse período o cliente tenha realmente bastante cuidado, né? E sempre que ele vê locais que tenham bastante água, né? Que ele não queira passar, né? Que ele pare o carro, espere que esse nível de chuva, esse nível de água, ele dê uma acalmada e aí, após, ele consiga seguir com segurança. Enquanto a Helena procura o responsável pelo acidente, ela amarga agora um prejuízo alto. Danificou as duas portas, do lado do passageiro, danificou para a lama, danificou as rodas e prejuízo altíssimo aí para mim.